Hello, Bookingos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Júlia, ou Ludes, podem me chamar do que vocês quiserem. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre livros importados. Eu sempre recebo muitas dúvidas sobre isso. E eu vim falar um pouquinho mais sobre porque a Black Friday tá chegando, costuma ter oferta importada na Amazon, aquela promoção. Antigamente era leve 3 e pague 2, hoje eu acho que vai ser leve 4 e pague 3, porque na última promoção foi assim. Mas ainda assim compensa você comprar o seu livro importado nessas ofertas e eu vou contar um pouquinho pra você não errar, pra você comprar o que melhor te sabe. E também explicar um pouco mais sobre as edições, porque eu sinto que às vezes tem alguma dúvida sobre isso, eu vou mostrar tudo, então vamos lá. Bom, gente, antes de começar o vídeo, né, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, darem um like nesse vídeo se vocês gostam de vídeos assim, mostrando e falando um pouco mais sobre as edições e também se estão animados com a Black Friday. Inscreva aqui no canal também e não esqueçam que se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, ou no Submarino, ou na Americanas, de usarem o meu link de afiliado, vocês não pagam absolutamente nada a mais por isso e isso acaba me ajudando muito, porque é uma das minhas principais fontes de renda, então não esqueçam, os links estão aqui na descrição. E também entrem no nosso canal do Telegram, que eu sempre conto quando tem uma promoção muito grande, eu vou dar várias dicas de livros em inglês pra quem quer comprar nessa Black Friday, então o link também tá aqui na descrição, aproveitem. E bom, gente, a primeira coisa que você tem que saber quando você vai comprar um livro portado é que o negócio é caro, por quê? O dólar tá hoje... deixa eu ver quanto dólar tá custando... O dólar hoje, que eu tô gravando esse vídeo, tá custando R$5,82, e pra você ter um dólar, você tem que gastar R$5,82, então você tem que lembrar que nosso dinheiro está super desvalorizado, o dólar tá lá em cima, e o livro que é em dólar não vai custar R$10, R$15, o negócio vai custar caro. Os livros gringos normalmente custam em torno de R$15, R$20, dependendo da edição, então o livro de R$20 vai custar R$120, fazendo aí o vezes seis. Então é legal vocês terem isso em mente, que o negócio realmente não vai ser baratinho, não vai achando que você vai comprar livro por R$30, porque não vai, porque o dólar está caro, mas tem um jeito de economizar, que é usando essa promoção da Amazon, que antigamente era leve 3 e pague 2, e hoje em dia virou leve 4 e pague 3, e eles aumentaram o livro aí na brincadeira, né? Como funciona essa promoção, que eu acho que é o melhor momento pra você comprar livro importado durante o ano, e são quando essas ofertas rolam, quando essa promoção rola. Como ela funciona? Você vai colocar 4 livros no seu carrinho importados, pode ser tanto capa dura quanto capa comum, e aí o livro mais barato vai sair de graça. Então a primeira dica, e a dica principal que eu sempre dou é, compre livros de valores próximos. Então faz conta que você quer um livro de R$150, um de R$100, um de R$80 e um de R$30. Faz conta que você achou um livro de R$30 importado, tá? Às vezes tem, quando é uma edição paperback, enfim, uma edição econômica. E aí, o que vai acontecer? Você está comprando um livro de R$150, que é o mais caro de todos, e o mais barato é R$30. O que a Amazon faz? A Amazon pega esses R$30 e divide em 4. Então, vamos brincar, vamos fazer de conta que é R$40 pra ficar mais fácil, tá? Pra dividir. Então, R$40. A Amazon vai pegar e vai dividir esse R$40 em 4, e vai subtrair no valor dos outros produtos. Então, o de R$150 vai custar R$140, o de R$100 vai custar R$90, o de R$50 vai custar R$40, e o de R$40 vai custar R$30. Ele vai tirar o valor do livro mais barato. E aí, a ideia disso tudo aqui, quando eu falo pra você comprar livros de valores próximos, é que se você comprar 3 livros de R$100, se você comprar 4 livros de R$100, o seu desconto vai ser R$100. Então, você vai ter um desconto muito maior. Se você quer fazer duas compras, sei lá, 3 compras nessa promoção, na mesma compra, tenta comprar livros que são do mesmo valor, pra você ter esse desconto maior. Eu não sei se deu pra entender, eu acho que sim, mas essa é a primeira dica muito importante pra quem vai aproveitar pra comprar essa Black Friday, que eu acho interessante a gente falar isso antes da gente mostrar as edições. Ah, outra coisa que eu sempre faço em promoção de importado é comprar livro em pré-venda. Então, eu sempre dou uma olhada em livros que me interessaram, que vão entrar em pré-venda, porque na Amazon, quando você paga no cartão de crédito à vista, quando você não parcela, só paga quando o livro vai ser entregue pra você, e quando ele vai sair da Amazon pra transportador. Então, se você compra um livro hoje e o livro vai lançar fevereiro do ano que vem, você provavelmente só vai pagar, tipo, em março, porque o livro lança em fevereiro, aí tem que vir dos Estados Unidos pra cá, e aí quando o livro chegar e a Amazon for faturar o pedido e for te enviar, você vai pagar. Essa é uma dica também, às vezes tem um livro que você não quer que tá agora, mas tá em pré-venda, aproveita pra comprar porque você consegue distribuir, tipo, pra ter livro importado durante o ano todo, pagando preço de promoção. Fica muito importante que eu sempre faço nessas promoções de importado. Bom, gente, os livros importados a gente divide em três categorias básicas, que são os livros hardcover, que são os livros de capa dura, os livros paperback, que são os livros de capa comum, e as edições econômicas, que são livros de capa comum, piorados. Eu costumo comprar muito livro hardcover, porque eu acho que a qualidade dele é um pouco melhor, apesar dele ser mais caro, mas uma coisa que você tem que ter em mente é que os livros brasileiros dão um grande de um pau nos livros gringos. Eu juro pra vocês, gente, a qualidade do livro gringo é horrível. E, assim, parece que não segue um padrão, sabe? Tem livro que é até bom, tem livro que é bem mais ou menos, tem livro que é muito ruim, tem livro que você paga caro e é muito ruim, tem livro que você paga barato, que é bom. Então, não dá muito pra ter um padrão, assim, a se seguir. Mas é interessante você saber disso. Os livros paperback, que a gente vai ver já, eles não têm orelha e eles costumam ter uma folha bem ruim. O nosso paperback seria, por exemplo, esse é um livro de capa comum, que tá aqui na minha mesa, que seria o nosso paperback gringo. Ele tem orelha, a folha é boa, e aí vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer, gravando a mesa de cima, que o livro gringo paperback, a qualidade é muito inferior. Eu sempre falo que se a diferença de preço for muito pouca, tipo, 10, 20 reais, talvez compense você realmente comprar o de capa dura, que, às vezes, a qualidade é ruim, mas é menos sensível do que o de capa dura. Eu vou filmar a mesa de cima, pra vocês entenderem o que eu tô falando, eu vou fazer comparações, e eu acho que vai ficar muito claro isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de deixar aqui nos comentários, porque eu posso tirar dúvidas. Eu também vou tentar deixar nos comentários livros em inglês que eu li, que eu gosto, mas já tem vídeo, já tem tour pelos meus livros importados, eu vou deixar linkado aqui nos cards também. Tem o vídeo que eu falo de todos os importados que eu já li, no último ano, vou deixar aqui nos cards também, na descrição. Então, não dá pra vocês terem uma ideia, mas também vou deixar nos comentários, livros que eu gosto, que vocês podem aproveitar nessa promoção. Bom, gente, eu tenho aqui dois livros. Eu tenho o livro de hardcover, que eu falei pra vocês, que é o de capa dura, e tenho também um livro paperback, que é a capa comum dos gringos. Eu vou mostrar primeiro o capa dura, e vou explicar mais ou menos como que funciona. A grande maioria, muito de vez em quando, tem um livro capa dura, que não tem uma jacket. A jacket é o quê? É essa folha que fica aqui, por cima da capa, tá vendo? Essa jacket, ela é chamada de dust jacket, que é tipo uma jaqueta de poeira, mais ou menos, uma capa de poeira, né? Que é pra, tecnicamente, proteger o livro de poeira, mas eu acho que não resolve nada. E aí, normalmente a capa estampada fica na jacket, e aí, a capa, normalmente, é só uma cor, às vezes tem um desenho ou outro, mas é pouca coisa. Aí, aqui temos a lombada do livro, o livro da parte de trás. E essa é uma capa dura, gente? Eu acho ela um pouco diferente da nossa capa dura. Eu acho que ela não é tão dura assim. É um papelão forte, não que a nossa capa dura não seja, mas a gente vai comparar essa capa dura com uma capa dura brasileira normal. A folha desse livro, ela tem uma textura um pouco estranha, que, normalmente, os livros não costumam ter. E eu não sei se dá pra perceber, mas ela é bem transparente, tá vendo? Dá pra ver aqui a parte de trás do livro, coisa que, normalmente, os livros brasileiros não têm uma folha de melhor qualidade. Olha aqui, dá pra ver bem, tá vendo? A sombra. Ó, essa aqui é a nossa jacket. Ela é uma folha, nada mais que uma folha que, ó, amassa com facilidade, tá vendo? Ela fica bem raladinha, mas é uma folha, ó, bem molinha mesmo, que tem, meio que a lombada do livro, tá vendo? E aí você só encaixa aqui na capa dura e vida que segue. Esse livro aqui, que a gente tá vendo, ele se chama Me Q Diary, e eu não achei a qualidade dele das piores. Tem livros que têm uma qualidade pior, mas a gente vai comparar com o livro em português e a gente vai ver se realmente é tão bom ou não. Eu peguei aqui um livro paperback, eu peguei, tipo, qualquer um. Esse aqui é o The X Talk, ele é um livro paperback, ele não é edição econômica, tá? Ele é o capa comum. Como vocês podem ver, ó, ele é bem, bem, bem mole, muito, muito mole. Ó, eu vou pegar, por exemplo, o livro que eu mostrei no começo do vídeo, que é um livro em português, ó, vocês estão vendo? Não sei se dá pra perceber, mas ele balança menos do que o livro, ó, estão vendo? Isso que não deixa ser tão mole é também a orelha. Pra quem não sabe, a orelha é isso aqui, ó, que vem aqui na capa do livro, esse aqui é um livro em português. Então, como vocês puderam perceber, esse livro é bem molinho. Eu acho que é confortável ler um livro mole, o livro ser mole não é um problema pra mim, sabe? Eu acho confortável, mas, ó, ele tem maior facilidade pra quebrar aqui a lombada, tá vendo? Mas esse aqui eu não li ainda, então a lombada não quebrou, mas às vezes dá uma quebradinha. Como ele não tem orelha, como eu falei, ó, aqui tá a capa, ele não tem essa orelha nem na frente, nem atrás, dificilmente vocês vão ver um livro gringo com orelha, tá? Tipo, na capa mesmo. O que acontece? Como ele não tem orelha, ele fica aberto assim, tá vendo? Quando você lê, o livro não fica, esse livro eu não li, então ele fica fechadinho, mas quando você costuma ler, ele fica assim. E diferente do livro em português, ele não tem aquele, aquele racho aqui, sabe? Deixa eu voltar, deixa eu pegar o livro em português de novo. Esse é o livro português, que é o qualquer um que tá aqui. Eu não sei se vai dar pra perceber, mas, ó, quando eu abro a folha, quando eu abro a capa, tem o risco do racho, tá vendo? Então quer dizer que até aqui ele é colado, e aqui ele é dobrável. Ó, ele faz assim, e aqui ele é colado no miolo. O livro gringo, a capa, é colada só aqui na lombada. E aí quando você faz assim, ela abre inteira, tá vendo, ó? Não tem o risco. Então quando você abre pra ler, ela abre muito, e aí depois a capa fica esgarçada. Olha aqui, só deu, dá uma forçadinha. Ela fica esgarçada, fica feia, então é um ponto bem negativo. Eu particularmente não gosto muito de paperback, por vários pontos, mas esse me estressa um pouco. E agora a gente vai ver a qualidade da folha. Ó, dá pra perceber que ela é bem mais escura. ó, vamos comparar aqui com o livro em português. Ó, parece folha de jornal. Ela é tipo, meio cinza, acinzentada, tá vendo? Ela é bem fininha, ela tem uma textura de jornal também, que isso é no toque, né? E ela é bem transparente, ó, dá pra ver tudo. Meu problema, eu não tenho problema nenhum com, tipo, ficar vendo a sombra, mas isso significa que a folha é um pouco fina, tá? Quando você consegue ver a sombra do livro de trás. Essas são as principais diferenças de um livro paperback e de um livro capadura gringos. Eu já ouvi falar, já ouvi gente falando que, ah, é um livro gringo não amarelo. E, gente, eu tenho esse livro aqui, ó, há muitos, muitos, muitos anos. Sei lá, 2010, faz mais de 10 anos que eu tenho esse livro. E, ó, ele tá super amarelado. Eu acho que a câmera não vai deixar ver. Mas ele ficou bem manchado. Eu já vi gente falando que a qualidade, tipo, do livro importado é bem melhor. Eu acho que eu não tenho nenhum livro de edição econômica aqui pra mostrar pra vocês, mas pensem num paperback. Normalmente, edição econômica é um pouquinho menor e também a folha é pior, tá? Pensem numa edição econômica como isso. Eu peguei aqui, gente, um livro capadura também. Esse aqui é The Wrath of Us Just Leave Here. E eu queria mostrar um pouquinho sobre como o livro capadura também pode ser ruim. Ó, vocês viram esse livro aqui. Eu não sei se dá pra perceber, mas as jackets são diferentes. Essa aqui é bem brilhosa e essa aqui não. E eu tenho percebido que quando a jacket tem esse aspecto brilhoso, ela é meio ruim. Porque, ó, ela tá bem amassada aqui em cima. Eu acho que quando ela tem esse aspecto de verniz, eu não sei o que eles fazem nesse papel brilhificado assim. Talvez seja um verniz, né? Eu acho que ela estraga mais fácil. Então, ó, ela tá bem amassada aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar aberta. Ó, diferente dessa aqui que não tá, tá vendo? Ó, não sei se vai dar pra ver a diferença, mas... E ela parece que é uma qualidade... Eu não sei explicar, mas olha aqui, ela fica mais amassada. Eu acho que ela... Peraí, esse aqui ela não fica... Ó, esse aqui tem um desenho na capa, tá vendo? Eu não sei explicar, mas olha aqui o estado que ela fica, tá vendo? Ela fica meio esgarçada. Eu tenho outro livro que tem esse verniz e eu não gostei muito. Eu achei que ele amassa mais aqui os cantinhos, a... Esse negócio aqui, ó, tipo a orelha da jacket fica bem ruim. Então, é uma coisa pra você prestar atenção. Essa diagramação, eu acho a diagramação de livro gringo muito boa. Tipo, olha essa diagramação, é perfeita pra ler. Super tranquilo de ler. Eu gosto muito de diagramação. E, por exemplo, essa folha, eu já acho que não é tão ruim. Eu não sinto que ela tem uma textura diferente desse livro aqui, que eu achei que ele tem uma texturazinha na folha. Esse aqui eu não achei, apesar da jacket ser ruim, né? Eu achei essa jacket uma vergonha. Mas eu não achei que ele tem uma textura estranha, mas ele é bem transparente, ó. Dá pra perceber isso também, tá vendo? Ó, a gente comparou os capas comuns, vou comparar agora com capa dura. Esse aqui é um livro capa dura, da Dark Side, ele é em português, tá? Tudo bem, o nome dele é em inglês, mas ele é em português. A capa dura dele, a impressão é na capa mesmo. E eu tenho essa impressão de que essa capa é mais resistente do que essa aqui. Eu não sei porquê, essa aqui, ó, se eu faço assim, eu não sei se você vai perceber, mas ela dá uma bambiada, tá vendo? Parece que ela vai dobrar. Essa aqui, se eu faço isso, ó, ela é mais firme. Eu tenho a impressão que a nossa capa dura, tipo, o nosso papelão de capa dura, é mais firme que o papelão de capa dura dos gringos. Eu acho que isso pode variar também, de livro pra livro, mas essa é a impressão que eu tenho. E eu não sei, eu sinto que os cantinhos, pelo menos desse livro da Dark Side, eles estragam menos do que os cantinhos dos livros, é... Ó como eles são. É tipo um canto encapado, tá vendo? Ó, tipo aqueles livros de escola. Eu sinto que estraga com mais facilidade esses cantinhos aqui. Como eu já falei, já mostrei, eu prefiro comprar, já que eu vou comprar, gastar dinheiro com livro importado, eu prefiro comprar os capa dura, que normalmente a folha costuma ser de melhor qualidade. Ó, vou pegar outro livro, paperback aqui, ó, pra gente ver, não tem orelha. Ó, eu vou abrir esse livro aqui, e vou abrir esse livro aqui pra gente comparar, os dois são importados, tá? Pra gente comparar as folhas, porque acho que vai dar pra perceber. Ó, essa folha do Hardcover, não é a melhor folha que eu já vi na vida, mas, ela é uma folha boa, assim, não me estressa, sabe? E essa folha aqui, dá pra perceber que essa folha é muito mais, a folha do Hardcover é muito mais amarelada, e a folha do paperback é muito mais acinzentada. A diagramação também, ó, é bem diferente, a do paperback é bem mais apertadinho, tá vendo? E dá pra ver na textura, que são texturas diferentes. Eu acho livro paperback, mais confortável de ler, porque, né, ela é mais leve, você faz assim, ó o tanto que ele abre. E igual eu falei, se a diferença de preço é pouca, eu acho que compensa realmente investir nos livros de capa dura. Se a diferença for muita, aí compra a capa comum, alguns livros não tem capa dura, por exemplo, esse aqui não tem capa dura, esse aqui não tem capa dura, e aí, gente, o que a gente faz quando a gente quer um livro que não tem capa dura? A gente compra o que tem. Por exemplo, esse aqui não tem capa dura, ó, esse livro parece que ele é, é pior ainda, a diagramação. E aí, uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, é que pode ter livros diferentes edições, mas, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, que é um livro bem famoso, que tá no plástico, tá? Que é Beach Read, essa edição é a edição britânica dele, é da Penguin, e eu tenho a edição britânica, dá pra ver, 7,99 libras, não sei nem quanto custa isso em real, se a gente for converter direto pro real a libra, não tem nem ideia. E essa aqui é uma edição britânica, e tem a edição americana, vou deixar a foto aqui na tela, que é o mais famoso, que é o que todo mundo costuma comprar, e essa é uma coisa pra você prestar atenção, às vezes o mesmo livro tem edições diferentes, então prestem atenção quando vocês forem comprar, porque pode acontecer de você comprar o mesmo livro, mas a capa é diferente, sabe? Outra coisa que também acontece muito com os livros gringos, é que as editoras ficam trocando de editora sempre. Isso aqui aconteceu com esses livros meus aqui, que é o Acorda pra Vida, Chloe Brown. Esse livro aqui é da Piáticos, eu não sei como fala, esse aqui é o primeiro livro. Aí o segundo livro é da Avon Books, é da Avon Books, tá vendo? E o terceiro livro é da mesma editora do primeiro. Eu não sei dizer se talvez essa Piáticos seja inglesa, não sei, eu só comprei na Amazon o primeiro que eu vi. A hora que a gente coloca um do lado do outro, olha aqui, um é maior que o outro, tá vendo? O da Avon Books é maior do que o da Piáticos, sei lá como fala. E a qualidade também é diferente, por exemplo, esse aqui é da Piáticos, não sei como fala. Olha como a folha é escura, eu não sei se vai dar pra ver, porque a minha câmera é bem clara. Mas a folha é bem escura, parece muito folha de jornal, gente, muito, 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 muito mesmo. E aí esse aqui que é da outra, da outra, parece menos. Ó, dá pra perceber aqui, ó, nessa parte de cima. Ó, esse aqui é da Avon Books, e esse aqui é da Piáticos. Dá pra ver a diferença de cor, né, das duas páginas. Essa aqui é bem mais escura do que essa aqui. Então, não segue muito um padrão os livros gringos. Eles não seguem muito um padrão pra você falar, ah, tá bom, vou comprar sempre esse aqui, porque esse aqui parece ser bom. Não segue um padrão, como vocês podem ver, né, cada um é de um jeito. É até difícil de falar, tipo, ah, esse aqui é bom. Bom, e é isso, assim, eu acho que em síntese deu pra entender o que que é um capa comum, um paperback e um capa dura, pra você saber o que você tem que comprar. Eu acho que isso vai do seu bolso. Se a diferença de preço for muito baixa, eu aconselho sempre comprar realmente o capa dura, porque, vocês podem ver, a qualidade pode não ser a melhor de todas, mas é bem melhor do que o paperback, tá? Pode não ser, tipo, nossa, que qualidade perfeita, mas é um pouco mais confortável. Olha a diferença de diagramação pra essa diagramação. A folha é melhor, esse livro aqui estraga mais fácil, ele amassa mais fácil, tá vendo? Pra você guardar, você tem que ter mais cuidado do que um capa dura. Eu, livros brasileiros, eu prefiro comprar capa comum do que capa dura, e livros gringos, eu prefiro comprar capa dura do que capa comum, porque eu acho que eles duram mais tempo, eles estragam menos do que livros capa comum. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido um vídeo realmente esclarecedor, que tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar um joinha, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, entrem no grupo do Telegram, porque eu sempre dou várias dicas por lá, e também, por favor, por favor, não esqueçam de usar o meu link. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo. um super beijo. Um super beijo. Obrigado.